Glória a Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nesse momento que você está entrando aqui para receber essa oração, Deus está renovando todas as suas forças. Deus está retirando, removendo todo e qualquer desgaste físico, mental e espiritual. Você crê? O Senhor manda te dizer, filha, isso vai passar. Filho, isso vai passar. Pois eu sou Deus fiel na tua vida. Eu sou Deus fiel na tua história. Manda te dizer o Senhor. Eu quero que você escreva aí abaixo antes de eu orar. Eu sinto que esta oração, ela irá mover a mão de Deus ao seu favor. Eu quero que você escreva aí abaixo. Senhor, a minha fé está em ti. Aleluia. Você vai declarar isso. O Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A nossa fé tem que estar em Deus. Muitas vezes, aquilo que os seus olhos estão vendo é só luta, é só problema. Muitas vezes, aquelas pessoas que você achou que iria te ajudar em um momento difícil, desapareceram, te abandonaram. Por isso que a sua fé não tem que estar em homem, em pessoas. A sua fé tem que estar sempre em Deus. Aquele que nunca te desampara. Aquele que nunca te deixa só. Aquele que nunca deixará que os teus pés vacilem. Amém? Escreve dessa forma que eu falei, que eu direcionei você. O nome disso é Legalidade Espiritual. Antes de orar, eu quero dar as boas-vindas a você que está entrando aqui, nesse momento, pela primeira vez. Se Deus está trazendo você em uma corrente de oração, existe um motivo, existe um propósito. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Não é à toa que Deus está trazendo você aqui. Eu vou orar por você agora, tá bom? Aqui não é sobre religião, placa de igreja. Aqui é sobre Deus. Somente sobre Deus e sobre a sua palavra. Amém? Você que diz assim, bispo, eu realmente estou precisando de oração. Ore muito por mim. Eu vou orar por você agora e eu vou te dar uma direção que vai te ajudar muito. Aqui abaixo, olha aqui, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você clica. É gratuito, você não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, O seu nome será registrado junto com os milhões de nomes que estão aqui nessa corrente de oração, que todo dia eu apresento a Deus, dia e noite. Eu entro aqui três vezes ao dia. Seu nome será apresentado a Deus três vezes ao dia. Amém? Clique na palavra inscrever-se e eu peço também que você clique no símbolo do gostei. Eu quero orar. Nesse momento que nós estamos aqui, eu estou aqui entregando a palavra para você. Você está na sua casa, onde você estiver recebendo essa palavra. Nesse exato momento, eu vejo o Espírito Santo pairando. O Espírito Santo pairando sobre você, sabe? Removendo todo o desgaste, removendo todo o cansaço. Você não vai parar. Quem disse que você vai parar? Essa era a vontade do inimigo. Essa era a vontade do adversário. Essa era a vontade até de pessoas que não querem ver o seu bem. Mas Deus, nosso Deus que é fiel, ele manda te dizer, eu estou no barco, eu estou no controle, eu estou na direção. Amém? Você crê, toma posse. Eu quero orar por você nesse momento e pedir a Deus que te visite, restaure. Restaure o seu corpo, a sua mente, o seu espírito e tire todo o desgaste. Vamos orar? Deixa eu orar pela sua vida. Eu vou colocar o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Nessa madrugada, Pai, eu entro na Tua presença com milhares de filhos e filhas. E o meu pedido é, Senhor, que o Teu Espírito visite a cada um dos que estão orando aqui agora. Que o Teu Espírito, meu Pai, venha soprar, pairar, meu Deus, sobre, meu Pai, o Teu filho e a Tua filha, no momento que ela, que ele deitar para dormir, que o Teu Espírito possa pairar sobre eles, retirando, Pai, removendo todo o desgaste, todo o desânimo, toda a angústia, toda a depressão, todo o desespero, tudo aquilo, meu Pai, que não é, que não pertence ao Senhor. Entra com providência, Pai, e dá a vitória para os Teus filhos. Quando esse dia amanhecer, que a Tua filha e o Teu filho acorde bem, feliz, com o coração em paz, com o coração leve e, meu Deus, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, meu Deus, a todos que estão aqui agora, todos os nomes, meu Pai, que estão escritos nessa corrente de oração. Visita cada pessoa cujo nome está escrito nessa corrente de oração. Dá uma madrugada, Pai, de sono tranquilo, abençoado e reparador, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo, eu tomo posse. Ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel na Tua vida. Nunca esqueça isso. Ovelha querida, antes de você sair, eu te peço, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? E depois, te desejo um sono tranquilo, abençoado, reparador. E assim que você acordar, venha para a oração. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.